Produtos hortifrutia estão mais caros nos sacolões do estado. As frutas apresentaram a maior alta. O limão, por exemplo, teve aumento de quase 100% em um mês. Veja por que na reportagem de Rafael Pérez e Sander Kelsen. Batata bonita desse jeito está caro ultimamente. Em média, os comerciantes estão pagando 80 reais o saco de 50 quilos na Seasa. Há um mês, o valor ficava entre 15 e 20 reais. Nos sacolões, o aumento foi de quase 35%, de acordo com a pesquisa do Procon Assembleia. Nos últimos três meses subiu bem. Preços estão elevadíssimos. Ainda de acordo com a pesquisa, as frutas apresentaram a maior alta, mais de 4%. O limão tai chi subiu 94% para o consumidor. A laranja, 46%. De 55 produtos pesquisados nos sacolões da capital, 36 registraram aumento. A gente tem que consumir, não tem jeito, né? Alimento. De acordo com a Seasa, os produtos hortifruti apresentam esta variação porque houve uma demanda maior por eles em vários estados. Um outro motivo é que as baixas temperaturas no início de agosto contribuíram para prejudicar a produção. Além disso, o calor e a baixa umidade do ar provocaram o aumento do consumo de frutas como a melancia e a laranja. Se o orçamento fica apertado com os preços altos, existem aqueles alimentos que podem dar uma aliviada no bolso. A batata, por exemplo, pode ser substituída por outros produtos sem prejuízo nutricional. A gente tem a batata doce, o inhame, isso tudo, a barroa. Então a gente pode substituir a batata por essa lista de alimentos também. Às vezes eu vejo a dona de casa escolhendo alimentos caros, nada disso. São alimentos coloridos, isso é que eu acho que a gente deve consumir.